Bom, então na aula passada a gente viu ali a operação do gerador em paralelo com o barramento infinito e nessa aula a gente vai ver então a operação onde a gente tem dois geradores ali que sejam mais ou menos do mesmo porte, da mesma capacidade de geração em paralelo alimentando uma carga, tá? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, tá? Assim como a gente tinha lá naquela primeira situação onde tinha só um gerador alimentando uma carga aqui no caso a soma das potências real e aparente entregue pelos dois geradores deve ser igual a potência consumida pela carga, tá? Então aqui nesse caso eu não posso controlar o quanto de potência reativa eu vou estar enviando aqui para o barramento porque a potência consumida é necessariamente a potência demandada pela carga, tá? A única coisa que eu posso fazer aqui vai ser alterar o compartilhamento entre as potências ativa e reativa que cada gerador vai mandar para a carga, tá? Mas a potência máxima que eu posso entregar aqui, ativa e reativa é a potência, aliás, a única potência, né? O único valor de potência que eu posso entregar aqui nesse caso é a potência demandada pela carga, né? Nada mais e nada menos do que isso. Então aqui tem as duas expressões, tá? A potência total, que é a potência consumida pela carga, é igual a potência entregue por G1 mais a potência entregue por G2 a mesma coisa para a potência reativa, né? Bom, então aqui, tá? Eu estou ilustrando aqui o que acontece quando tu insere um segundo gerador, né? Imaginando que eu tinha o G1 e aí eu inseri agora o G2, né? No sistema aqui para alimentar essa carga. Então inicialmente eu tinha só o G1, aí eu inseri o G2, tá? Cada quadrante aqui dessa curva de frequência aqui por potência, né? Frequência por potência ativa, ela representa um gerador. Esse lado aqui para o G1 e esse lado aqui para o G2, tá? Então esse gráfico aqui, ele representa momentos depois que eu inseri o gerador G2. Primeiro eu tinha só o G1 aqui, né? Entregando potência para a carga, aí depois eu inseri esse novo gerador G2 aqui, tá? Então o ponto de ajuste, tá? Da frequência vazio da máquina motorista do gerador G2 é aumentado, tá? Essa que é a situação que está sendo representada aqui embaixo. Vamos supor que ele estava nessa situação aqui, que está sendo representada aqui, né? O ponto de ajuste da frequência vazio era 60 Hz. E aí eu subi, tá? A regulação, mexi na regulação ali da máquina motorista aqui do gerador G2 e subi essa curva aqui para essa nova posição aqui, tá? O que vai acontecer aqui? A frequência do sistema como um todo, né? Ou seja, a frequência aqui desse barramento aqui que une os dois geradores aqui, ela vai ser levada. De modo a manter a potência entregue constante, tá? Porque a potência ativa que eu tenho que entregar para a carga não pode variar, tá? Então se eu elevei aqui essa curva aqui, a regulação da máquina primária do G2, a condição que vai ter que acontecer aqui para que a potência entregue para a carga seja igual, não varie, é que a frequência do sistema se estabilize no novo valor, tá? Como eu subi, como eu aumentei a regulação, né? O ponto de regulação de velocidade em vazio do gerador, a frequência nova do sistema, que ele vai estabilizar, né? Que vai ser esse valor aqui em LAS, ela vai ser maior do que o valor aqui anterior, que era o valor em vermelho, né? Vai para uma nova frequência F2. E quando eu faço isso também, tá? Quando eu aumento a regulação aqui do G2, eu vou estar alterando o compartilhamento de potência ativa entre os dois geradores. Então a parte da potência que a carga consome, que o G2 estava suprindo para a carga, ele vai aumentar. E na mesma proporção, a potência que o gerador G1 estava entregando para a carga, ele vai diminuir, tá? De modo que se eu somar PG1 com PG2, tem que dar a potência da carga. E se eu somar PG1' com PG2' aqui, tem que dar o mesmo valor aqui de potência total, tá? Então, é isso, as duas principais consequências, tá? Eu subo aqui a regulação do gerador G2, eu altero a frequência em que o sistema vai trabalhar e também altero o compartilhamento de potência aqui entre os dois geradores para a carga, né? Se eu diminuir a regulação ao invés de aumentar, então eu vou estar diminuindo a parte que o G2 vai estar mandando para a carga e vou estar diminuindo a frequência do sistema como um todo, né? A mesma coisa se fizesse isso para o G1 também. Bom, aqui, então, a curva da... Antes era da frequência pela potência ativa, agora a curva da tensão terminal, né? Do barramento lá pela potência reativa entregue, tá? Do mesmo modo, tá? Eu vou colocar o gerador G2 em paralelo e vou ajustar, vou aumentar a corrente de campo sem alterar nada, né? Na máquina motriz lá do gerador. Vou mexer só na corrente de campo agora e o efeito vai ser que eu vou sair dessa curva aqui, tá? Para o G2 e vou parar nessa daqui, tá? O efeito que isso aí tem, tá? É aumentar a tensão terminal do sistema. Então a tensão terminal do sistema sai do valor VT1 para o valor VT2, que vai ser essa reta aqui em azul, tá? E para que a potência reativa total consumida pela carga se mantenha, né? Para que o balanço de potência se mantenha, essa tensão terminal tem que subir, tá? Assim, eu vou, além de alterar a tensão terminal, né? Para um novo valor aqui, que vai ser o VT2, eu vou estar aumentando a parcela que o gerador G2 vai estar entregando de potência reativa e na mesma proporção eu vou estar diminuindo o valor que a potência reativa entregue pelo gerador G1. Aliás, vou estar diminuindo, né? Essa potência, essa parcela que o gerador G1 está entregando para a carga, de modo a manter sempre constante, né? Esse valor aqui de Q total, né? De potência entregue, total reativa entregue para a carga. Então esses são os passos. A corrente de campo de G2 é aumentada, sai dessa curva para essa, a tensão terminal do sistema se eleva, de modo a manter a potência reativa entregue à carga constante. E a potência entregue por G2 aumenta, porque eu aumentei aqui a corrente de campo, né? Se fosse diminuir a corrente de campo, aconteceria o contrário, né? A potência entregue por G2, então, iria diminuir. E a tensão terminal iria diminuir. Então, a potência entregue por G2 aumenta, enquanto a entregue por G1 diminui, o compartilhamento de potência entre as máquinas é alterado. Bom, aí se a gente quiser, tá? Alterar o compartilhamento de potência ativa, sem alterar a frequência do sistema, tá? Como é que a gente pode fazer? Então, se a gente aumentar a regulação da máquina motriz de um gerador, por exemplo, eu aumentei a do G2, tá? Ele saiu dessa curva aqui para essa de cima. E, se eu diminuir, tá? A regulação do outro gerador, então, aqui eu tenho o G1, ele estava nessa curva aqui, diminui a regulação da máquina dele, venho para essa curva de baixo, tá? Então, eu aumentei o G2. A tendência do sistema é subir a frequência, mas como depois eu diminui o G1, tem que diminuir na mesma proporção, né? Aqui eu aumentei a regulação do G2. Aí a frequência do sistema volta a cair novamente e fica constante, tá? Só que o que acontece? Quando eu aumento a regulação do G2, a potência entregue pelo gerador 2 aumenta, né? A potência ativa, passa para a P2' e a do gerador 1 também vai diminuir um pouco. E quando eu diminuir a regulação da máquina motriz do gerador 1, a potência entregue pelo gerador 1 vai diminuir mais um pouco, a entregue pelo gerador 2 vai aumentar mais um pouco e a frequência do sistema cai novamente para o valor aqui da frequência original, né? Então eu altero o compartilhamento da potência ativa, né? Nesse caso, o gerador 2 vai contribuir mais, o gerador 1 vai contribuir menos e a frequência é mantida constante, tá? Bom, agora se eu quiser alterar a frequência do sistema sem alterar o compartilhamento de potência ativa, eu posso aumentar ou diminuir simultaneamente a regulação da máquina motriz dos dois geradores, tá? Então aqui é mostrado o caso onde eu aumento a regulação dos dois, tanto do G1 como do G2, e aí, se eu faço isso, tá? Eu vou estar, primeiro eu vou estar aumentando a potência entregue por G2 e diminuindo a do G1. Depois eu aumento no G1, vou estar aumentando a potência entregue por G1 e diminuindo a do G2. Então a situação volta para o caso inicial, né? Quando eu tinha essa condição aqui. Só que a frequência do sistema aumenta, né? Porque eu só aumentei aqui a regulação dos dois geradores. Então a frequência, ela vai para um novo patamar, né? Para uma frequência nova, enquanto que o compartilhamento de potência dos dois não se altera, né? Agora, por último, tá? A gente vai ver, então, como alterar o compartilhamento de potência reativa, então, sem alterar a tensão terminal, né? Então a gente aumenta a corrente de campo de um gerador e vai diminuir a do outro, tá? Aumenta a corrente de campo do gerador G2, eu vou estar aumentando a tensão terminal e vou estar aumentando a parcela que o gerador 2 vai suprir de potência reativa. Mas aí eu diminuo depois a corrente de campo do gerador G1, então a tensão volta a cair de novo para o mesmo valor e a potência entrega, né? A potência reativa entregue para o G1 diminuir novamente enquanto que a do G2 aqui vai aumentar, né? Bom, então por último, se a gente quiser alterar a tensão terminal, tá? Do barramento lá do sistema, mas sem alterar o compartilhamento de potência reativa, então o que eu faço? Eu posso aumentar ou diminuir, né? A corrente de campo dos dois geradores. Então aumentando a corrente de campo dos dois geradores, eu vou elevar a tensão terminal. Diminuindo a corrente de campo dos dois geradores, eu vou diminuir a tensão terminal, tá? Então simultaneamente eu aumento o G2, a corrente de campo do G2, essa curva aqui do G2 sobe daqui para cá, tá? A potência reativa entregue por G2 aumenta, e a do G1 diminui. Mas aí eu também aumento, depois simultaneamente a do G1. Aí o G1 vai voltar a aumentar a potência reativa entregue por ele e vai diminuir a do G2, tá? Voltando para a situação inicial. Com a diferença de que agora a tensão terminal, né? Como eu ajustei a corrente dos dois, então a tensão terminal sobe nos dois casos, tá? Então sobe quando eu aumentar a corrente do G2 e sobe quando eu aumentar de G1. Então ela vai estabilizar um novo valor aqui, e a potência reativa entregue por cada um dos dois não varia, né? Bom, para finalizar aqui, tá? Mais uma questão aqui, tá? Que é importante que os dois geradores, eles tenham uma característica descendente, né? Uma curva de descida aqui, na curva de frequências versus potência. Porque se não, caso contrário, o compartilhamento de potência entre os geradores, ele poderá variar amplamente ao menor ajuste na regulação da máquina motriz, tá? Então quanto mais reto for essa curva aqui, né? Quanto menos inclinada ela for, mais maior o degrau de variação aqui no compartilhamento da potência ativa aqui entre os dois geradores, né? Então como a mínima, o mínimo ajuste ali na máquina motriz de um dos geradores, você já vai deslocar essa curva aqui de compartilhamento um monte, né? Isso não é desejável. Então seria bom que tivesse uma certa inclinação aqui, né? Nos dois geradores aqui. Bom, então na próxima aula a gente continua. Então até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí